Nossa, nossa, você mesmo, hein? Que isso? Moça, pega minha boca! Que isso? Não, devolve! Devolve! Não, devolve! 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 Não, moça, eu vou explicar! Ela roubou! Ela roubou a moça do cabelo da minha, ó! Ele me tirou! Ele me tirou! Doce, quem quer doce, gente? Vem chegando pra comprar um docinho aqui comigo! Moço, vem comprar um docinho aqui, ó, comigo! Esse daqui é dois reais e cada balinha é 25 centavos! Dois reais? Aham! E pra que você vende dois reais? É barato, dois reais só, né? Sim, é pra ajudar meus pais em casa e pra minha medicação! Que eu sou uma pessoa, assim, que preciso comprar remédios, essas coisas... Esse daqui é quanto? Da minha doença... Hã? Esse daqui é quanto? Dois! Dois reais? Mas eu tô vendo até de 20 aqui, eles ganham bastante dinheiro, né? Sim, esse daqui é a doação que eu te falei, da doação que as pessoas fazem pra mim comprar medicamento Ah, entendi! Tem gente que é dois reais, mas te dá 20 e tal, só pra ajudar, né? 20, a vez é 10, a vez é 15... É, olha, você faz bastante dinheiro! Faço! Nossa! No meu medicamento... Eu vou te ajudar, sim! E também pra ajudar um povo em casa! Não, vou te ajudar! Peraí! Vou te ajudar, tá? Moço, onde você vai me levar, moço? Tá maluco! Não, vou te ajudar! Não, não! Ah, eu preciso vender doce, moço! Só uma juntinha, pra dar um passeio, só com você! Você vai fazer o que comigo, moço? Eu vou dar uma voltinha com você! Aonde? Aqui, ó! Aqui, ó! Ai! Moço, tá maluco, moço! Volta aqui com a minha cadeira, moço! Tá aí! Depois, socorra, hein! Não, moço! Tá maluco, moço! Moço, por que você tem isso com a mulher? Coitada dela! Coitada do quê? Não intromete! Não intromete! Não intromete, não! Tá? Você não sabe de nada! Você não sabe o que está acontecendo, vem aqui intrometer! Tá! Nossa, não é que dá dinheiro mesmo daqui? Hum, hum! Olha aí! Gente, dá um troco hoje! Doce, olha o docinho! Vamos, gente, pra me ajudar aqui! Oi, moço! Coca o docinho meu, só pra me ajudar, é pros meus remédios! Sim, sim! Quantos que tá o doce? É doi, eu só! Dois reais! Ai, não tenho um! Você quer qual? Aí, tu pode ficar procurando o tateiro pra te ajudar, hein? Ai, obrigado, moço! Nossa, você mesmo, hein! O que é isso? Moça, pega minha bolsa, moça! Tem um monte de coisa aí, moça! Me ajuda! Não, moço! Não, moço! Eu vou te ficar, eu vou te falar! Devolta! Eu vou te falar, eu vou te falar! Pelo amor de Deus, o que é isso? Não, moço! Não, moço! Não, moço! Eu vou te falar, eu vou te falar, eu vou explicar! Eu vou o dinheiro dele, que que é isso? Recuperou minha bolsa! Ai, obrigado! Aquela ladrona, que vergonha! Mentiroso! Você é um mentiroso! Você é um mentiroso mesmo, para que você é louco! Você é um mentiroso! Você é um mentiroso! O que é isso? Você é um mentiroso! O que é isso? Você é um mentiroso! Você é um mentiroso! O que é isso? O que é isso que tá louco? Olha lá, ó! Ele não é cadeirante, tá vendo? É um milagre, milagre! Você, 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 agora que tá bem! O que é isso? Cara, ela tem... Eu vou explicar, gente! Não, eu sou um cadeirante! Não, é nada! Você é um só... O que aconteceu aqui? Então, agora... Desculpa! Eu não queria ter feito aquilo que você tá te batindo! Desculpa! Meu Deus! Então, agora eu vou te contar a história desde o começo! O que aconteceu? Uma coisa dessa! Ainda bem que ele foi preso! Ela tá ali, ó! Olha aquela árvore ali! Gente! Como é que tá desculpando aqui? Ele jogou ele ali, ó! Ele jogou ele ali, caralho! Meu Deus do céu! Não tá bem do céu! Aqui ela, aqui! Olha o que fizeram com você! A gente recuperou sua bolsa! O impostor tinha roubado a minha bolsa! Muito obrigada, gente! Muito obrigada! Senta aqui! Tô, tô, vem! Ele jogou com tudo, hein! Eu tinha perdido dinheiro, minhas coisas, tudinho! Tá tudo aí, tá? Então tá, obrigada, hein! Deus abençoe vocês!